Foi um grande jogo, grande vitória, com esses dois pontos. Apenas dois dias de trabalho, tivemos como grupo, e tenho que anotecer esses jovens talentosos que realmente estão preparados para desistir o mando emendão. Tivemos alguns erros, mas também tentamos ao máximo acertar. Ganhamos de 2 a 0, tivemos chances real de abrir mais gols, mas agora vamos treinar, vamos trabalhar, temos uma semana aí para que a gente possa concentrar todos os detalhes que precisam, para que no próximo jogo a gente possa se dedicar ainda mais, para que a gente possa vencer e dar alegria do torcedor, para mim e para todos nós.